Dói 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 Chega na janela, moça mineira, chega na janela Venha ver os marujos, eles vão pra guerra Venha ver os marujos, eles vão pra guerra Macaco sua mãe tendente, ela come carne, ela morde a gente Macaco sua mãe tendente, ela come carne, ela morde a gente Pipoca, minuto, entorrado, casei com a velha, fiquei logrado Pipoca, minuto, entorrado, casei com a velha, fiquei logrado Oi, bambaiá, 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 bambaiá Oi, bambaiá, 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 bambaiá O homem que não é homem, tira calça e veste saia O homem que não é homem, tira calça e veste saia Jumeu sabia, jumeu sabe ler Toda madrugada eu sonho com você Se você duvida, eu vou sonhar pra você ver É fogo, é fogo, é fogo de arrasar É fogo, é fogo, é fogo de arrasar Arrepirada, arrepirada Ei, meus camaradas Arrepirada, já vai embora Já vai embora Ei, meus camaradas Vê se não demora Vê se não demora Jumeu sabia, jumeu sabe ler Toda madrugada eu sonho com você Se você duvida, eu vou sonhar pra você ver Jumeu sabia, jumeu sabe ler Toda madrugada eu sonho com você Tchau